Fala pessoal, eu sou Thiago Leifert e vou transmitir este jogo da Copa ao lado do meu amigo e craque dançarino Caio Ribeiro. Ele mexeu na bola, o jogo começou. O jogo má começou e já tem falta. Os제 saibam saiba que a Copa ao lado do meu amigo e craque dançarino Caio Ribeiro. Estabamos no seu destino. Estabamos no seu destino. Estabamos no seu destino. Estabamos no seu destino. Foi bem agora para afastar, era um lance perigoso. Que perigo, na próxima amigão, vê se levanta a cabeça antes de cruzar, tá? Rodrigues. 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 Se ele acertasse seria lindo. Se ele acertasse. Nosso tempo. Chega na dividida. A lava. Que perigo. Bateu direto. Tem que caprichar um pouquinho mais, hein? Bola pra fora. O assistente indicou o escanteio e o árbitro confirmou. O goleiro rebateu. Bateu de goleio. Finalização completamente torta. Que coisa horrível. A cobrança de escanteio veio na medida, Thiago. Mas a finalização foi muito ruim. O que vai repor a bola em jogo é lateral. Rodrigues. A jogada vai pintando por aqui. Veio. 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 A jogada vai pintando por lá. Pegou o goleiro. Rebateu. A jogada vai pintando por lá. A lava. Cruzou no capricho Jô! E acabou Nada de gols nesse primeiro tempo Por enquanto ninguém em vantagem, Caio Isso muda no segundo tempo? Só se alguém se arriscar mais É um jogo de uma competição importante Mas ninguém pode exagerar no medo de perder Todo mundo pronto, todo mundo pronto Segundo tempo em andamento Da Everywhere E oi E a Candace A arrancada é boa e é perigosa. Rodrigues, bobeou e perdeu a bola na lateral. Jô. Saiu pela lateral. Ele muda sua equipe por aqui. Ele muda sua equipe por aqui. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Rames Rodrigues. Vai pro gol. Estanteio marcado. O time tem um jogador descansado em campo agora. O técnico ainda acredita na vitória. O técnico ainda acredita na vitória. Tem um companheiro solto na direita. Não dava pra encaixar. Rames Rodrigues. O time segue em busca do gol pra desempatar o jogo. Jô, foi de cabeça pra tentar achar um companheiro. Jô, foi de cabeça pra tentar achar um companheiro. Jô, foi de cabeça pra tentar achar um companheiro. Era óbvio que esse gol ia sair, Caio. Só tem um time jogando. O que era até esperado pela diferença nos elencos, né, Tiagão? Não chega surpreendendo. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Foi só no segundo tempo. Mas o placar está inaugurado. Fez uma gracinha ali e passou de calcanhar. A marcação chegou. Devolveu a bola. Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio. E é exatamente o que a gente está vendo em campo. Um jogo muito equilibrado. Não tem ninguém superior em campo. Tá dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. Jogou dentro da área. Que presentão pra defesa. Cruzamento sem perigo. Passe muito ruim. A bola se perdeu em arremesso lateral. E ele colocou mais um defensor em campo. Caio Ribeiro, a explicação é sua. Pra que reforçar a defesa com o time perdendo? Só se ele já desistiu da reação, Thiago. Faltam oito minutos. O jogo tá acabando. E o estádio virou uma panela de pressão, Caio Ribeiro. Thiagão, a torcida tá fazendo a parte dela. Agora falta o time aproveitar a chance dentro de campo. O árbitro já vai olhando pro relógio. Mas o jogo segue aberto. Do Santos. Rodrigues. A bola vai indo de pé em pé. A lava. Ele pediu opção e a galera apareceu. O time tenta a jogada ali na lateral. Rames Rodrigues. A lava. Cruzou no capricho. Arriscou. Não tinha espaço pra cruzar. Ele insistiu no lance. Pegou na defesa. Jô. Rames Rodrigues. Rodrigues. É isso aí, ó. Paciência pra rodar a bola. Que perigo. Bola a bolsinha. O goleiro ficou com ela. E tá aí o final do jogo. Vitória apertada. 1 a 0. O time vai seguir adiante no campeonato, Caio. E na minha opinião foi merecido, Thiago. E tá aí, ó. Bota ele... É oito. Vitória